E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Hoje, na disciplina de sociologia, nós vamos iniciar um novo capítulo que vai falar sobre a cultura, sobre seus conceitos e mecanismos, além do que, como a cultura se relaciona com as sociedades, beleza? Bora lá! Galerinha, no sexo comum, a cultura adquire vários conceitos e significações diferentes, podendo se relacionar a um grande conhecimento de determinado assunto. Aos olhos da nossa disciplina, a sociologia, a cultura é vista como resultado da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, crenças, valores e vários outros tipos de significações, principalmente levando em consideração as transformações vividas pelo homem ao longo do tempo. Lembrando que apenas o homem, a humanidade, é que produz cultura. Então, seja a sociedade simples ou complexa, todas possuem sua forma de expressar, de falar, de agir, de sentir, de entender o mundo. Então, cada uma delas tem sua própria cultura e o seu modo de vida. É importante destacar, galera, que não existe uma cultura superior à outra. Então, é impossível a gente hierarquizar culturas diferentes entre melhor, pior, superior ou inferior. Na prática, o que existe são culturas diferentes, que muitas vezes, por não serem entendidas por nós, acabam recebendo esse status de algo inferior, de algo pior do que a nossa. As funções da cultura são satisfazer as necessidades humanas, limitando normativamente essas necessidades. Além disso, implica em uma forma de controlar a condição humana, a condição natural do homem. Por exemplo, paletó e gravata são incompatíveis, por exemplo, num país de clima quente. Ou então, quando nós estamos na igreja e estamos vestidos de short, de bermuda, de camisa sem manga e de sandália. Então, na prática, a cultura acaba atribuindo e controlando o comportamento do homem nas diversas situações que nós podemos estar. Galerinha, a cultura pode ser dividida de várias formas. A grande forma que podemos definir seria entre cultura material e cultura imaterial. A cultura material representa um conjunto de patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos, físicos, materiais, que podem ser literalmente palpáveis, que ao longo do tempo foram sendo construídos pelo ser humano. Os grandes exemplos da cultura material podemos dizer, por exemplo, os elementos arquitetônicos, como museus, bibliotecas, praças públicas e objetos de uso pessoal e coletivo, como obras de arte, utensílios, vestimentos e etc. Diferente dessa cultura material que nós falamos, a cultura imaterial é formada por elementos intangíveis, imateriais, que não podem ser alcançados fisicamente. Então, dentro desse conjunto, nós podemos colocar os conhecimentos, os saberes, as tradições, os hábitos e valores, os nossos comportamentos diante das diversas habilidades. E, inclusive, podemos aqui colocar, por exemplo, como rituais, festas populares, as danças, a culinária e a própria linguagem. Dentro dessa grande constituição que é a cultura, nós podemos destacar, por exemplo, a cultura popular, que está relacionada de maneira intrínseca às tradições e aos conhecimentos de determinada sociedade, determinado povo, como as festas, o folclore, o artesanato, as músicas populares e a dança. Em oposição à cultura erudita, ela ocorre de forma espontânea e orgânica. Então, ela não está associada a equipamentos culturais, como museus, cinemas e bibliotecas, apesar de existir muitas vezes bibliotecas e museus dedicados a esse tipo de cultura. Há ainda a chamada cultura periférica, que seria aquela cultura produzida às margens da sociedade, consequentemente comum entre os indivíduos marginalizados. Mas aqui, galera, eu gostaria de deixar claro que, quando eu me refiro a marginalizados, não estou querendo falar de maneira pejorativa, mas sim destacar aqueles indivíduos que estão à margem da sociedade, que são excluídos das políticas públicas e que acabam sofrendo de vários preconceitos. Dentro da cultura periférica, galera, podemos destacar o hip hop, o grafite, o funk, o break dance e outras formas e ritmos musicais que acabaram herdando suas influências da cultura africana. Ainda temos a chamada contracultura. A contracultura, ela se contrapõe às culturas institucionalizadas e enraizadas em nossa sociedade. Elas buscam sua independência diante de processos massificadores, hegemônicos e conservadores. O grande exemplo contracultural que abriu literalmente as portas para esse conceito é a cultura hippie que permitiu uma postura que se contrapunha ao senso comum, difundindo valores e hábitos que também iam contra a cultura urbana massificada encontrada nos Estados Unidos durante a década de 60. Pessoal, apesar do termo cultura ser comumente associada às artes, para nós, da sociologia, a cultura é um conceito muito mais amplo e compreende ideias, comportamentos, manifestações artísticas, gastronômicas e literárias. Ou seja, tudo o que resulta do convívio entre os indivíduos dentro de uma sociedade. Então, acaba significando que para que exista uma cultura é preciso também existir uma sociedade. Da mesma forma, não é possível que exista uma sociedade que não tenha uma cultura própria. A cultura também compreende as normas e a moral de uma sociedade. Para algumas culturas, existem comportamentos que são desejáveis e comportamentos que não são desejáveis. Isso significa que são estabelecidas pequenas normas para o convívio social que às vezes são escritas e definidas e institucionalizadas, outras vezes ficam subentendidas dentro de um contexto. No entanto, a cultura varia muito de uma sociedade para a outra. Para a cultura muçulmana, por exemplo, é desejável que as mulheres cubram seu cabelo, seu rosto, até mesmo seu corpo inteiro. Já em um país ocidental, essa prática pode ser considerada uma opressão à classe feminina. Assim, não é possível compreender uma cultura fora de sua sociedade e, por essa razão, pode ser muito difícil entender tradições e costumes que se diferenciem muito dos nossos. Afinal, quando interpretamos uma outra sociedade, acabamos usando como base todos os conceitos, todos os valores, as crenças, tradições e preceitos morais que são comuns a nós. Então, aqui se destacam comportamentos que em uma sociedade são comuns, mas que em outra podem ser vistos como algo passivo de punição, de sanções, de reprovação, sendo necessária uma compreensão muito mais profunda das normas que impõem comportamentos e expectativas entre os membros da sociedade. Essas normas, galera, se dividem normalmente entre normas formais e informais. As normas formais seriam as leis escritas e institucionalizadas pelo Estado. Já normas informais, que apesar de não estarem formalizadas em leis e estatutos, estão intrínsecas e estão subtendidas nos comportamentos e hábitos da sociedade, como as maneiras de se vestir corretamente em determinados ambientes e sociabilidades. Por exemplo, uma norma formal seria que é proibido roubar. Isso está lá na Constituição de 1988, passível de punição, através de você ser preso, de você ter um processo lá para julgar a sua ação. Já entre as normas informais, seria, por exemplo, você xingar o seu avô ou seu pai, já que estaria ali socialmente subentendido, que são pessoas que você deve ter uma postura mais correta, uma postura mais sóbria, uma postura de maior educação. Caso você queira agir contra tais normas, de forma aguda ou até mais violenta e hostil, poderia estar ferindo algumas normas mais estritas, mais específicas, consideradas tabus. Dito de outra forma, comportamentos proibidos e recebidos com hostilidade entre a maioria dos membros da sociedade. Principalmente, galera, pois muitas vezes acabamos ferindo vários valores e concepções acertadas coletivamente. Já os valores são destacáveis aqui, pois acabam definindo a visão de mundo que os indivíduos têm, permitindo a definição do que seria normal e esperado, ou o que não seria normal e que não seria esperado em determinada situação entre as sociabilidades e dentro da sociedade. Já o conceito de patrimônio histórico que o nosso livro destaca representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade, determinada comunidade ou nação. Podem ser exemplificados como prédios, estátuas, esculturas, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade inteira como um centro histórico. Esses bens foram ao longo do tempo construídos ou desenvolvidos pelas sociedades e estão intimamente relacionados com a nossa identidade, com a identidade local e representam uma importante fonte de pesquisa atual. Através do patrimônio histórico, podemos, portanto, conhecer a história e tudo que a envolve, por exemplo, a arte, as tradições, os saberes e a cultura de determinado povo. Então, diante desse motivo, existem atualmente diversos órgãos que objetivam a conservação e preservação desses bens através da prática do tombamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Espero que vocês façam a releitura desse capítulo, respondendo as atividades correspondentes, tá certo? E também sugiro que vocês façam uma revisão dos vídeos, das videoaulas que já foram passadas anteriormente para estarem afiados para o conteúdo, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até a próxima videoaula.